O pássaro encontra um abrigo para si E a andorinha, o ninho para seus filhotes Os vossos altares, Senhor do Universo Meu Rei e meu Deus Felizes os que habitam vossa casa Sem cessar, os louvarão O pássaro encontra um abrigo para si E a andorinha, o ninho para seus filhotes Os vossos altares, Senhor do Universo Meu Rei e meu Deus Felizes os que habitam vossa casa Sem cessar, os louvarão Quão amável, ó Senhor, é vossa casa Quanto amo, Senhor, Deus do Universo Minha alma desfalece de saudades E anseia pelos atrios do Senhor O pássaro encontra um abrigo para si E a andorinha, o ninho para seus filhotes Os vossos altares, Senhor do Universo Meu Rei e meu Deus Felizes os que habitam vossa casa Sem cessar, os louvarão Meu coração e minha carne rejubilam E exultam de alegria no Deus vivo Deus do Universo Deus do Universo, escutai a minha oração Inclinai, Deus de Jacó, o vosso ouvido O pássaro encontra um abrigo para si E a andorinha, o ninho para seus filhotes Os vossos altares, Senhor do Universo Meu Rei e meu Deus Felizes os que habitam vossa casa Sem cessar, os louvarão Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção Vede a face do eleito, vosso ungido Na verdade, um só dia em vosso templo Vale mais do que milhares fora dele O pássaro encontra um abrigo para si E a andorinha, o ninho para seus filhotes Os vossos altares, Senhor do Universo Meu Rei e meu Deus Felizes os que habitam vossa casa Sem cessar, os louvarão Prefiro estar no linear de vossa casa A hospedar-me na mansão dos pecadores O Senhor Deus é como um sol É um escudo Largamente distribui a graça e a glória O pássaro encontra um abrigo para si E a andorinha, o ninho para seus filhotes Os vossos altares, Senhor do Universo Meu Rei e meu Deus Felizes os que habitam vossa casa Sem cessar, os louvarão O Senhor nunca recusa nem algum Aqueles que caminham na justiça Ó Senhor Deus poderoso do Universo Feliz quem põe em vós sua esperança O pássaro encontra um abrigo para si E a andorinha, o ninho para seus filhotes E a andorinha, o ninho para seus filhotes Os vossos altares, Senhor do Universo Meu Rei e meu Deus Felizes os que habitam vossa casa Sem cessar, os louvarão